Cansar de pegar o controle remoto, zapear pela TV e não ter nada legal é porque você não tem Skype. É a sua TV por assinar por interativa digital e transmissão via satélite. Pegue em qualquer cidade do Brasil. Em qualquer cidade do Brasil, Cláudia. E mesmo pra você que tem sítio, fazenda, numa localidade afastada também, porque é uma super oportunidade. E tudo isso, olha, com mais de 140 canais, filme, esporte, a programação infantil. Exatamente. Além disso, canais de áudio, rock, MPB, você quer ser BN, Jovem Plano, você também tem. Lembrando que você tem, olha, autocensura, bloquear determinados canais que não tem interesse que alguém veja. Certo? O sistema mosaico de escolha. Então você não precisa decorar o número do canal que você deseja ver. Então você vai direto ao filme, esse mosaico vai passeando pela tela de uma forma interativa, muito ágil. Mostra o Gladiador, que é o pay-per-view desse mês. Além do filme por âmbito. Você tem uma opção legendada e dublada. Bom, colocou ali, você vai ver um pedacinho do filme. Além disso, aparece a sinopse do filme pra você entender. Mostra que horas começa, que horas termina. Você tem a possibilidade de fazer a reserva de programa, que a Sky te avisa quando for começar. Você tem tudo isso também com a parte de transmissão interativa de esporte, com cinco câmeras com ângulos diferentes da mesma partida. Da mesma partida, exatamente. Escolha de idioma. Tudo isso que você quer, você encontra com uma condição muito legal. O kit de aquisição, onde tem a antena, mais o decodificador, mais o controle remoto, sai por três parcelas de... R$ 133. E olha, gente, com instalação grátis. Você também encontra nas lojas de antenas e também eletrodomésticos. E pra você ter aquela programação daqui da Sky, você tem duas opções. A Master, que é R$ 52,65 por mês. E a Advance, que é o top, mais completa, por apenas R$ 79,90 por mês. Com filme, com programação, com tudo pra você se divertir com a sua família. 0800-1727-28. Todos os dias pode ligar, certo? Todos os dias. Das 8 às 23 horas. E Sky, a emoção mora com você. Você não vai querer sair de casa. Você não vai querer sair de casa.